O Israel Espíndola tem mais informações pra gente, é isso, Israel? Então, aqui em Três Lagoas, não vamos ter ponto facultativo de carnaval? Bom dia, novamente. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, foi definido na última sexta-feira que não haverá o ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março, o qual seria aí comemorado, né, festejado o carnaval. Três Lagoas já tinha cancelado essa festividade cultural, como você mesmo disse, há uma confusão por parte das pessoas, né, acreditarem que é feriado. Não é feriado, é apenas um ponto facultativo. O carnaval faz parte da nossa cultura, mas por conta deste momento que nós estamos vivendo, na pandemia, a prefeitura de Três Lagoas resolveu, por cancelar o carnaval, e pegar esse dinheiro, né, e investir na saúde. Por conta disso, o ponto facultativo também foi cancelado na prefeitura aqui de Três Lagoas. Essa reunião aconteceu na última sexta-feira, e o prefeito Ângelo Guerreiro, né, acolhendo aí a solicitação dos sindicatos, dos sindicatos que representam o comércio de Três Lagoas, também outros setores, como o varejista, a Abrazel, também participaram dessa reunião, e chegaram aí a um fim, enfim, né, um determinado em comum, de que não haverá, então, o ponto facultativo. Ana, então, vai haver expediente normal nas secretarias aí, nas repartições públicas municipais, dia 28, 1º e 2º de março. Ana?